E aí gente, vocês lembram do início do canal? Quem tá aqui há mais tempo e lembra do início do canal, deixe aqui nos comentários. Lembram que eram vídeos de nail artes? Tô pensando em trazê-las de volta. Olá gurias e guris, tudo aqui? Espero de coração que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de unhas aqui do meu canal Luciana de la Vega, que sou a Ijo. A mais um vídeo ou ao regresso dos vídeos de unhas, né? Porque no início do canal era basicamente, quase que 100% nail artes e eu adorava. E tava tendo uma saudade e eu estou com vontade de trazer novamente esse tipo de vídeo aqui pro canal. Antes de mais nada, me sigam lá no Instagram, arroba luvegalu, que eu mostro lá fotinhos das minhas unhas, dos esmaltes que eu estou usando e tal. Então se vocês gostam, tem curiosidade de ver, é só seguir lá e aqui ó, é as unhas que eu estou usando. Que são esses dois esmaltes, esse aqui da Novo Toque e esse aqui da Nath, esse glitter aqui eu ganhei da minha mana. Então eu também usei base, também usei top coat e eu mostro tudinho durante o vídeo. O que é isso? Bateu a saudade de fazer os vídeos de nail art. Hoje ainda não é uma nail art, mas vou mostrar aqui pra vocês as minhas unhas. O esmalte, bom, primeiro a base, já apliquei a base, já secou. E a base que eu estou usando é essa aqui, Novo Toque Casco de Tartaruga. E o esmalte também da Novo Toque é esse aqui, que eu vou deixar o nome da cor no vídeo pra vocês. Gosto muito desse esmalte, porque ele é muito fácil de aplicar e ele seca muito rápido. Uma camada só já é suficiente pra cobrir muito bem as unhas. Fica uma cor muito bonita, mas eu gosto de aplicar duas camadas, porque essa sou eu, né, gente? Então, ó só como uma camada já ficou bem bonito. Vou limpar o ferrinho aqui no dedo? Vou. Quem me acompanha de mais tempo sabe que é bem assim que eu faço. Acho que já dá pra aplicar a segunda camada, porque seca muito, muito rápido mesmo. Claro que não está bem seco, mas já o suficiente pra aplicar a segunda camada. E é um esmalte muito brilhoso. Apliquei o glitter no mindinho, vou aplicar também no indicador. Na mão direita eu fiz ao contrário e apliquei o glitter no anelar e no dedo médio, nas unhas, claro, né? Tô fazendo assim diferente porque deu vontade. O glitter é esse aqui que eu ganhei da minha mana, muito, muito lindo. Também vou deixar o nome tudo certinho pra vocês. É bem fluido, é bem líquido esse glitter e ele também é bem cheio de glitter, assim, ó. É bem fácil de aplicar e a unha já ficar bem brilhosa. Também seca bem rápido. Vou esperar uns minutinhos aqui e já venho com a segunda camada. E prontinho. Estas são as minhas unhas da semana. Se vocês curtirem e gostarem, eu trago mais vídeos assim. E, claro, eu vou ver quanto tempo as unhas vão durar e vou deixar aqui para vocês no vídeo. Já ia me esquecendo de um detalhe muito importante que é esse top coat, que além de intensificar o brilho, faz a esmaltação durar bem mais. Então, vamos lá. E, apesar desse tom levemente lilás, não altera a cor do esmalte. Agora sim, é só tirar os borradinhos. Nas outras unhas, eu já passei o extra brilho, gente, tá? Eu estou amando essa combinação. Eu estou adorando. Olha, é muito brilhosa. E eu gostei também dessa diferenciação de pôr os glitters aqui e aqui. Fazer as mãos diferentes. Eu achei que deu um charme especial. Gostei bastante. E esse esmalte dura, tá durando na minha unha quase uma semana. Mas já tem aqui uns lascadinhos, por isso que eu não estou mostrando muito de perto, né? Não tem porquê. Mas olha como o brilho continua bem bacana. Mas não durou uma semana porque eu peguei pesado aqui nas faxinas. Lavando a casa e tal, mexendo na água, patati patatá. Então, eu acho que é por isso que ele não resistiu tanto. Porque eu não uso luvas, né? Eu devia usar luvas para proteger não só as unhas, mas também as mãos. Então, é isso. Aqui estão minhas resenhas dos esmaltes. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. E se vocês querem a volta dos vídeos de nail artes, já deixem aqui nos comentários para eu saber. Deixem like no vídeo se vocês gostarem, porque é assim que eu sei se o conteúdo está agradando. E eu espero que sim. Fiquem todos com Deus. Se mantenham saudáveis. Beijinhos e até o próximo vídeo. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.